Olá, seja bem-vindo à Universidade Federal do Maranhão. É com enorme prazer que a Superintendência de Tecnologia da Informação dá as boas-vindas aos nossos discentes ingressantes. Com isso, temos uma plataforma integrada, onde o aluno pode, por meio dessa plataforma, ter acesso aos diversos conteúdos e estruturas de sistemas da nossa Universidade. Por meio do ciga.ufma.br, o aluno tem acesso ao portal dissente, onde ele tem dicas de como ingressar na plataforma. Por meio desse portal, ele faz seu cadastro, solicita sua carteira estudantil. Ele tem diversos acessos, como bibliotecas, como turmas virtuais e demais conteúdos para o nosso aluno ingressante. Também temos, para o aluno, o UFMA Mobile. Vá lá no Android ou no iOS e faça o seu download do seu UFMA Mobile e tem acesso aos diversos conteúdos e notícias da nossa Universidade. Com acesso a turnos virtuais, conteúdos, downloads, notícias, frequências e demais conteúdos para os nossos alunos. Temos também no CIGA-A o acesso ao cartão estudantil do estudante. Ele pode solicitar e recebê-lo. Temos também acesso a bibliotecas, diversas ferramentas para o nosso aluno. Tudo isso num portal integrado. Vá lá e confira. ciga.ufma.br Seja bem-vindo à nossa Universidade Federal do Maranhão. Olá, estou aqui para dar boas-vindas aos calouros e dizer que a Diretoria Integrada de Bibliotecas está de braços abertos para recebê-los. Nós estamos funcionando de segunda a sexta, das 9 às 13 horas, no balcão para que você possa fazer o seu empréstimo e fazer a devolução do seu livro. E não estamos trabalhando presencialmente nas outras funções, como local, para que você possa conhecer a biblioteca internamente, mas ficará para um momento posterior. Agora, eu gostaria que vocês pudessem usufruir de todo o material bibliográfico que nós temos. E você pode fazer isso online. Você pode fazer a sua consulta online. Você pode agendar o seu empréstimo, agendar a sua devolução. E depois, se dirigir ao balcão da biblioteca, que teremos pessoas, bibliotecários, para lhe atender.